E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadore e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês uma análise um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Uma análise voltada para a mente de Luiz Alves Paz de Barros, sem dúvida nenhuma o investidor mais citado aqui no canal e que a maioria do pessoal gosta, inclusive eu. Nesse canal eu já fiz diversos vídeos falando sobre o seu estilo e método de investimento, só que nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a forma diferenciada que ele analisa a Bolsa de Valores, que é muito fora do padrão que a gente está acostumado quando a gente começa a investir ou quando a gente é um investidor que não tem muito tempo de caminhada na Bolsa. E algumas frases ou falas de Luiz Alves são meio que contra-cíclicas ou contra a massa. Então quando a massa escuta essas lições, esses objetivos, a forma dele pensar sobre a Bolsa de Valores, muitos pensam que ele está ficando completamente lelé da cuca, que ele está maluco. Só que com o passar dos anos a estratégia dele vai dando certo e tudo aquilo que ele falou vai se formando. Algumas coisas não dão certo porque ninguém é dono do futuro, mas boa parte das análises e das ideias vão se concretizando sim ao longo do tempo. Mas como isso leva tempo para acontecer, dá a impressão que ele sempre está enganado ou sempre que ele está falando alguma bobagem. Então quando ele fala em alguns momentos que se deve comprar ação ou vender, na hora, no tempo presente, parece que não faz sentido. Mas com o andar da carruagem e o tempo passando, a gente vai percebendo que essas ideias fazem sim sentido e fazem muito sentido. Então geralmente iniciando o ciclo de aprendizado na Bolsa de Valores, o investidor tende a pensar no início. A primeira análise é a análise gráfica. Então geralmente o investidor olha como se fosse simplesmente uma cotação aleatória e tanto faz se a empresa é boa, ruim, ou dá lucro, ou prejuízo. Isso não entra no campo de análise. Esse seria o primeiro fator inicial de análise. Depois do investidor ter um pouquinho mais de experiência, ele começa a se analisar o balanço das empresas, perceber quais têm mais lucro, quais têm mais dívida, etc. Começam a se preocupar mais com os números da empresa. Isso já é um grande sinal de avanço. Porém, a gente tende a pensar que para por aí, mas com o passar do tempo parece que o ciclo vai se invertendo. Quando o investidor mais experiente fica e com mais tempo de Bolsa fica, evoluído, com mais conhecimento, ele começa a voltar para a fase inicial. Ele começa a analisar mais graficamente como é o que Luiz Alves fala. Então eu vou pegar um trecho da análise atual e como que ele olha o mercado hoje para vocês perceberem que com o passar do tempo e com a experiência adquirida, mesmo que você acerte ações lucrativas, mesmo que você saiba analisar, evaluation, etc., isso não garante acerto e você pode ter prejuízos muito grandes mesmo acertando toda essa análise, porque você ainda não compreendeu a análise final, que é o que eu vou trazer nesse vídeo. Escutem um pouco o que Luiz Alves diz sobre o assunto e vocês vão entender aquilo que eu estou falando. Melhor você falar. Eu fui ficando velho, infelizmente estou beirando 75 anos e sou, acho que sou o mais velho do mercado. Verdade. E isso você muda um pouco o comportamento. Eu, em moleque, eu ia, eu passava duas semanas, por exemplo, em Caxias, visitando todas as empresas do Rio Grande do Sul, estudando balanço feito um maluco. E hoje eu não consigo mais. Então, o que eu me espelho na turma que tem. Eles estudam feito loucos. E mesmo a reação do mercado é o que importa quando sai um balanço da Petrobras. Todos os americanos, todo mundo estuda a Petrobras. Então, se o papel subia, que gostaram. Se o papel subia, que gostaram. Tanto faz, o balanço foi bom, o balanço foi ruim. Pouco interessa, porque interessa é a manifestação dos participantes. Agora, para saber número, em um minuto eu ligo para o escritório e em um segundo eu tenho todas as respostas. Então, eu não mais fico debruçado em balanço. Eu vejo os grandes números, vejo. Só leio a sinopse do balanço e não o balanço inteiro. Mas não leio mais, não perco mais tempo. Vejo como os participantes reagiram. E dependendo de como reagiram, faz o quê? Toma minhas atitudes. Se ficaram desesperados? Conforme. Se ficaram desesperados, em geral, é porque não tem o papel. Então, o balanço foi muito bom. Ninguém tem Petrobras, eles ficam desesperados que não tem, então vendem. Ou não tem nem para vender. Então, sair é a experiência do comportamento, a cada atitude que a gente tem que ir atrás. Então, como vocês ouviram, a gente percebe que com o passar dos anos, toda aquela análise aprofundada que ele fazia, ele parou de fazer e ele terceirizou essas análises. E agora, o seu foco principal está em outras atividades, outras áreas. Por trás de todas essas negociações que são feitas na Bolsa de Valores, existe um propósito. Então, a Bolsa de Valores não existe à toa. Não faz sentido a Bolsa existir simplesmente para enriquecer todo mundo. A Bolsa serve para transferir recursos de algumas pessoas para outras pessoas. Seria meio que uma forma de grandes instituições, de grandes investidores, lucrarem em cima do desconhecimento e da ignorância de diversas pessoas. Então, a gente pode perceber que existem ciclos mundiais, ciclos de corte de juros, onde a Bolsa sobe, e ciclos de alta de juros, onde a Bolsa cai. São ciclos que tendem a acontecer ano após ano. Pelo menos é na Bolsa de Valores brasileira. Se a gente considerar a Bolsa americana, é outra história. As cotações são muito mais resilientes lá e tendem a só subir. Mas no Brasil, se a gente observar a maioria das empresas, nenhuma delas, ou pouquíssima delas, seguiram o fluxo ao longo dos anos só para cima. Algumas ações elétricas, sim, devagarinho. Mas a grande maioria das ações são cíclicas. Então, se o ciclo da Bolsa está favorável, ela sobe para caramba. E se o ciclo estiver negativo, ela cai para caramba. Independente de toda análise que você faça, lucro, etc. Ou análises mais aprofundadas, isso vai acontecer e você pode perder muito dinheiro. Então, investidores mais experientes sabem que, no fundo, existem movimentações que estão acontecendo fora do controle dos investidores. Informações que os investidores, pessoa física, não têm acesso. Fluxos de investimento estrangeiro que entram e saem, onde algumas pessoas sabem como acompanhar esse fluxo e algumas são simplesmente vítimas desse fluxo. Então, entregam todo o seu dinheiro nos piores momentos e compram tudo novamente nos piores momentos também para se comprar. Então, com o passar do tempo, o nível mais avançado de evolução de conhecimento da Bolsa de Valores é quando se tem conta de todos esses movimentos. Comprando apenas ações lucrativas e esquecendo ela lá, pode ser uma ótima estratégia. Só que aqui no Brasil, toda essa ciclicidade que acontece, onde tudo sobe e cai, que é uma maluquice, você corre o risco de segurar por muitos anos e não ter lucros favoráveis, a menos que você acerte muito bem as ações. Então, faça análises com o passar do tempo, não olhando apenas os números, os balanços, o fluxo de caixa, etc., mas olhando o que pode estar acontecendo por trás de todos esses movimentos. Eu sei que a maioria disso a gente não tem acesso, como os sardinhas, mas a gente se aprofundando um pouco mais e percebendo algumas tendências de alta e tendências de baixa, a gente pode conseguir captar os melhores momentos de compra. Parece que você está se entregando à especulação ou que você está tentando adivinhar o mercado, mas não é isso. É que se você se concentrar um pouco mais nos movimentos de mercado e perceber a reação que o mercado tem dada a situação, dada a notícia e fazer uma leitura do que pode estar acontecendo, pode ser mais vantajoso para você. Às vezes a empresa pode dar lucro e cair, assim como pode dar muito prejuízo e continuar subindo. Então, você tem que observar coisas que vão além simplesmente dos números e olhar também outros aspectos que podem estar acontecendo até mesmo nos bastidores. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e ficamos até o próximo vídeo.